Há mais de 13 anos, dona Castorina e o marido vivem nesta casa. O terreno que fica na rua que dá acesso à linha Santa Bárbara é um dos que serão desapropriados devido à construção da trincheira. Uma obra do governo do estado e que deve custar quase 4 milhões de reais. Mas para que os serviços sejam iniciados, existe a necessidade de que 48 famílias que moram nesta região sejam removidas para outro lugar. Nós queremos a segurança para a gente não ficar na rua, né? Porque aqui nós temos aqui, mas foi como tudo comprado, né? Não foi invadido. Bom, para mim, a minha família seria melhor por causa do local aqui, né? Que eu tenho criança, se descuidar e sair na rua ali é perigoso, né? E dá muito acidente aqui também. Mas garantindo a minha casa, para mim, está muito bom. É, nós no real nem sabemos o que vai ser feito de nós, né? Só que, como eu já falei, o povo vai parar o pé, o povo não vai sair daqui enquanto o prefeito não der uma decisão definitiva, né? Um papel por escrito afirmando que ele vai dar casa para o povo morar. Os vereadores estão todos unidos nessa mesma ideia. Todo mundo unido. Segundo a secretária de Assistência Social, para agilizar o projeto da trincheira, foi elaborada uma proposta de aluguel social a essas famílias. Esse benefício será votado nesta segunda-feira pelos vereadores de Francisco Beltrão. Com a aprovação do aluguel social, cada família receberá a quantia de 480 reais por mês. Durante esse período, a prefeitura dará início à construção de moradias definitivas por meio do programa habitacional. E no prazo de 12 anos, que esse contrato vai ser 12 anos, a prefeitura se compromete com a construção dessa casa para que ele tenha uma moradia digna, legal, né? Que tenha uma escritura para que ele possa... Hoje eles estão em áreas de invasão. Eles não têm contratos, eles não têm escrituras. A partir daí, o que a gente quer é que eles tenham uma moradia digna com escrituras, que isso vai reverter também impostos para o município, que eu acho que é importante também nós vermos isso, né? E faz parte desse processo que a gente vai ter que estabelecer logo para que essa obra possa ir adiante. E faz parte desse processo que tem um nome superior por algo que ele possui expressar depois de ter de ser preferido. E faz parte dessa forma de который vai fazer Ainda preciso dar um gu